Boa tarde pessoal, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa tarde começo de noite de sábado ao canal aqui para mais um react, uma análise musical que eu faço todos os sábados aqui né e hoje a gente vai dar uma olhadinha em um estilo bem diferente do que eu estou acostumado a analisar que me pediram aqui de novo tá? Chega dando teu like aí, comenta aqui abaixo, compartilha, todas essas coisas que vocês sabem e claro te inscreve no canal aqui, te inscreve porque é muito importante pessoal tá? E ativem as notificações tá? Pessoal hoje não vai ser rock'n'roll tá? Agora à tarde não vai ser rock'n'roll, vai ser uma música da Ivete Sangalo que me pediram aqui, eu nunca gostei desse estilo de música aqui ó, Axie Music né, a música desodorante Axie Music, eu acho uma porcaria isso aqui, nunca achei interessante o trabalho dela mas também não vou ficar dizendo se é bom ou se é ruim aí, não é problema meu isso aqui tá? Eu vou dar uma análise nessa letra dela aqui, uma letra de 2003, o nome da letra é Sorte Grande tá? E tem bastante coisa aqui pessoal, eu já fiz uma análise em cima dessa letra aqui lá no canal do Samuel Benini há uns cinco meses atrás. E o seguinte pessoal, aqui a gente descobre muita coisa a partir do seguinte aqui ó, vou dar uma lida na letra aqui ó, a sorte grande né, que o pessoal conhece muito como poeira poeira, por causa do refrão, tá aqui ó, a minha sorte grande foi você cair do céu, minha paixão verdadeira aí vamos ver o seguinte aqui pessoal, analisando parte por parte aqui ó, a minha sorte grande foi cair do céu pode parecer bobagem pessoal, mas quem que caiu do céu pessoal? Vamos dar uma olhadinha aqui em Lucas 10 Lucas 10, tá né? Ele respondeu, o Messias respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago isso aqui eu acho que todo mundo sabe né pessoal, mas enfim, e aqui ela diz o seguinte, viver a emoção, ganhar teu coração para ser feliz a vida inteira, é disso mesmo que ela tá falando aí, tá? Que vocês estão imaginando aí, não vou entrar em polêmica aqui, é lindo teu sorriso, o brilho dos teus olhos, meu anjo querubim, ah pessoal, as pessoas acham que eles não estão ligadas nas coisas, né? Vamos dar uma olhadinha aqui ó, Ezequiel 28, tá? Eu sei que não é dia de live bíblica ou análise bíblica hoje, né? Mas eu tenho que ler em cima disso, né? Ezequiel 28, versículo 12 Tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura É pessoal, estamos falando do nosso atual adversário, do nosso inimigo, né? Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura Sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbunco, esmeralda e ouro Em ti se faziam os teus trombores e os teus pífaros No dia em que foste criado, foram preparados Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci no monte santo de Deus estavas No meio das pedras afogueadas andavas Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado Até que se achou iniquidade em ti Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste Por isso te lancei profanado do monte de Deus E te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor Por terra te lancei diante dos teus reis te pus para que olhem para ti Enfim pessoal, aqui está falando do querubim ungido É lindo o teu sorriso brinde dos teus olhos, meu anjo querubim E aí ela fala o seguinte Chegou no meu espaço Mandando no pedaço Com amor que não é brincadeira Sempre lembrando, pessoal Quevedo Sangalo era vocalista de uma banda chamada Banda Eva Eles gostam de falar essas coisas, de profanar essas coisas Mas Banda Eva, exatamente isso que vocês entenderam Chegou no meu espaço mandando no pedaço Está falando do querubim ungido Detalhe aqui, pegou me deu um laço E aí a gente vai aqui em Salmo 91 Porque ele, o criador Porque ele te livrará do laço do passarinheiro É muita referência de uma vez só É muita referência Esse pessoal gosta de usar referências nas músicas E aí ela fala o seguinte Dançou bem, aonde? No compasso Claro, no compasso a gente tem compasso, tem esquadro, essas coisas Mas é só detalhes, pessoal Detalhes E aí ela repete a música e coisa e tal Pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui com todas essas referências Aqui que a gente pegou E fazer um pequeno react aqui a um vídeo dela Vamos ver aqui Deixa eu ver aqui Um vídeo que eu achei bem esquisito Mas tem bastante tambores aqui E segundo o que está aqui em Ezequiel 28 Ele, aqui, em ti se faziam os teus tambores Os teus pífaros Enfim O querubim ungido A gente sabe de quem que eu estou falando Aqui E aí é aqui, pessoal Esse aqui é um Como é que eu vou dizer É um show dela E ela E eles estão tocando tambores Eu não vou poder ficar mostrando A música inteira Aqui pode dar problema Mas vocês vão De dez em dez segundos Eu dou uma pausa aqui Deixa eu ver E um monte de vibrações Vibrações esquisitas Com a guitarra E coisa e tal O pessoal sabe Esses times de guitarra esquisito Mas eu vou seguir aqui Que é para a parte que interessa Porque fica esses tambores Entoando aqui Olha só Aí, claro O pessoal fica adorando ela E coisa e tal Eu vou passar aqui Porque tem uma cena Que é desnecessária Sem comentários Sem comentários Não tem o que falar Em cima disso Não vou mostrar muito mais Porque é desnecessário Mostrar algumas cenas Mas vocês viram A Ivete não está aqui Ela fala Você sabe quem é Que está aqui Ela fala Ah, onde estou? Onde estou? É uma concessão Vai ter um monte de gente Que vai falar que é bobagem Como sempre Ah, é bobagem Tudo bobagem, pessoal É tudo bobagem Com tantas referências Que a gente pega Aqui, né Lucas 10 Ezequiel 28 Salmo 91 Só para ficar bem por cima Bem superficial Tá, pessoal? É complicado É complicado As pessoas Elas não conseguem enxergar O lado espiritual Das coisas E é tudo bobagem Essa galera Que está lá em cima Eles sempre vão fazer coisas Para influenciar as pessoas E os pequenos Ingenos Sempre vão achar Que é bobagem Infelizmente é assim, né, pessoal? Hoje o vídeo seria esse Espero que todos tenham gostado E espero que tenha acrescentado Para vocês É um estilo Que eu sinceramente não gosto Eu vejo que não acrescenta em nada Enfim, pessoal Deixa teu like aí Comenta aqui abaixo Compartilha Todas aquelas coisas aqui E claro Descreve no canal aqui Se gostou do vídeo Para receber novas notificações Se a gente não se vê amanhã Então, bom dia Boa tarde Boa noite Que o Criador abençoe a todos 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 O Criador abençoe a todos